O filme começa com Arka Vei, CEO de uma popular empresa de brinquedos da Indonésia, voltando para casa tarde da noite. Quando ele está prestes a abrir a porta da frente, um rosnado monstruoso é ouvido lá de cima. Arka entra correndo e vai rapidamente para o quarto onde sua esposa deveria estar dormindo. Ele, surpreendentemente, encontra ao lugar uma bagunça completa, com um rastro de sangue levando em direção a uma janela aberta. Assustado, ele corre até a janela apenas para ver uma visão horrível. Ele vê sua esposa, Andine, possuída por um espírito maligno e seu corpo está flutuando bem acima do solo. Sentindo-se desamparado, Arka contata dois dos médiuns mais renomados da Indonésia, Laras e Raymond. Ele conta a gravidade da situação e eles prontamente concordam em ajudar. No caminho para a casa dos Vey, Raymond revela que Andine estava possuído por um espírito maligno há três dias. Ela estava tossindo sangue e se sentindo mal desde então. Mas a condição de Andine piorou há algumas horas, quando seu rosto começou a se transformar em uma bagunça monstruosa, com mandíbula sangrenta e olhos azuis. Logo depois, os dois médiuns chegam à casa dos Vey e são rapidamente escoltados até o quarto onde Andine está atualmente trancada. Mas antes de entrar, Laras avisa a todos para ficarem longe do quarto, a menos que saiam. A cena então muda para um ano depois, quando Andine e Arka faleceram. Sua única filha, Vanya, agora mora com seu tio, Aiden, e sua amorosa esposa, Myra. Desde a morte de seu irmão, Aiden se tornou o único proprietário das indústrias Kev. O casal faz o possível para cuidar da menina, mas é evidente que ela ainda sente falta da mãe. Hoje é o aniversário dela e assim que ela volta para casa, eles a enchem de presentes. Aiden dá a ela a versão mais recente do iPad, enquanto Myra dá a ela um vestido personalizado. No entanto, a jovem pega o iPad e volta para seu quarto de mau humor. Isso parte o coração da pobre Myra. Então, Aiden tenta mudar de assunto. Ele a surpreende com uma boneca de edição limitada da Kev Industries, chamada Sabrina. É então revelado que o jovem casal perdeu sua filha, Kyla, devido ao câncer há alguns anos. A criança adorava brincar com Sabrina e é por isso que Aiden decidiu fabricar uma segunda edição do brinquedo em sua memória. Ele espera que a boneca agora ajude a construir pontes entre Myra e Vanya. No dia seguinte na escola, Vanya e suas amigas se reúnem em torno do palhaço da turma, Dito, na hora do almoço. Ele trouxe um jogo de tabuleiro chamado Charlie Charlie, através do qual ele pode se comunicar com o espírito de sua avó falecida. Pouco antes do final do almoço, Vanya pergunta a Dito se ela pode pegar o jogo emprestado por alguns dias. Ele concorda e até conta a ela sobre o aplicativo Charlie Charlie, que pode detectar a presença de espíritos. No entanto, Dito a avisa para orar depois que ela terminar de usar o quadro. A oração permite que o espírito volte ao seu reino pacífico. Naquela noite, Vanya se senta em seu quarto e ativa o jogo com sucesso. Ela então utiliza o aplicativo no iPad para procurar o espírito da mãe. Isso a leva ao porão, que está escuro por causa de uma queda de energia. De repente, uma figura humana pode ser vista no aplicativo e Vanya se aproxima dela com cautela. Mas acontece que é Mayra quem está lá para ligar o gerador de reserva. Ao saber do jogo, ela se sente mal pela menina. Então, ela a leva de volta para o quarto e lhe dá a boneca Sabrina. É revelado através da conversa que a falecida filha de Mayra costumava abraçar a boneca sempre que se sentia triste. Mayra agora espera que Sabrina tenha um efeito semelhante em sua sobrinha. Naquela noite, Vanya dorme com a boneca, mas se esquece de entoar uma oração que permitiria que o espírito de sua mãe voltasse ao seu reino. Como resultado, enquanto a menina dorme, os olhos da boneca começam a se mover. Na manhã seguinte, as coisas parecem melhorar drasticamente para todos. A empresa de brinquedos de Aiden registra lucros históricos e Vanya também acorda de bom humor. Ela desce do quarto, segurando Sabrina e usando o vestido que sua tia mandou fazer sob medida para ela. Antes de sair para a escola, ela até beija a mão da tia e agradece pelos presentes. Naquela tarde, Mayra trabalha em seu escritório em casa, costurando e experimentando novos designs. De repente, ela ouve música vinda do andar de cima e vai verificar o quarto de Vanya. Ela fica chocada ao encontrar Sabrina sentada em uma cadeira como estava lá embaixo há apenas alguns momentos. Embora assustada, Mayra empurra levemente a cadeira, fecha as janelas da sala e desliga a música. Mas quando ela se vira, a boneca está assustadoramente voltada para ela. Ela então ouve barulhos vindos do corredor e sai correndo pela porta. Para seu alívio, a empregada está limpando o corredor e Mayra presume que foi ela quem mudou a boneca mais cedo. Naquela noite, Vanya tenta secretamente usar o aplicativo Charlie Charlie novamente. Ela logo detecta o movimento de um espírito próximo, mas fica desapontada ao descobrir que é apenas um manequim. No entanto, conforme ela sai da sala, uma mão assustadora emerge do armário atrás e a arrasta para dentro. Isso a faz gritar de horror, fazendo com que Aiden corra em seu socorro. Ele abre apressadamente o armário, mas não encontra ninguém lá, exceto Vanya. Claramente abalada com a experiência, a menina explica que algo a agarrou e prendeu. Mas Aiden pensa que o uso contínuo do iPad está fazendo com que ela imagine coisas. Assim, ele diz a ela para limitar o tempo de tela e a leva para jantar lá embaixo. No entanto, depois que todos adormecem, Vanya entra furtivamente no quarto do tio e pega o iPad. Ela mais uma vez utiliza o aplicativo e ele logo detecta um movimento espiritual próximo. Para sua surpresa, Vanya encontra sua mãe, Andine, parada no terraço. Ela rapidamente se aproxima dela e afirma que sentia muita falta dela. Em resposta, o espírito de Andine a acompanha amorosamente de volta ao quarto e diz a ela para dormir em paz. Ela também promete a Vanya que nunca mais a deixará. Na manhã seguinte, Mayra entra no quarto de Vanya e a vê conversando com alguém. Ela acha isso um pouco estranho, mas depois percebe que crianças da idade dela fazem isso com bastante frequência. Ela simplesmente desce sem pensar muito sobre isso. Sem que ela saiba, a menina não está conversando consigo mesma, mas sim com o espírito de Andine. Depois de um tempo, o café da manhã começa a esfriar e Vanya ainda não desceu. Mayra então decide buscá-la em seu quarto. Mas ao subir, ela vê a boneca Sabrina sentada em frente à porta do sótão. Um pouco assustada, Mayra ignora e vai até o sótão em busca da sobrinha. Ela acidentalmente se depara com alguns documentos que parecem ser o testamento de seu sogro. Em uma reviravolta chocante, Sabrina de alguma forma entrou em casa e a está observando de perto por trás. Mas Mayra é interrompida quando ouve um barulho vindo de uma pilha de caixas próximas. Ela rasteja em direção a ele, apenas para ser surpreendida por uma Vanya brincalhona. A garotinha conta alegremente que na verdade estava brincando de esconde-esconde com a mãe. Quando Mayra pergunta como ela vê sua mãe, Vanya revela tudo sobre o jogo e aplicativo Charlie Charlie. Preocupada, Mayra vai imediatamente até o marido e o informa sobre isso. O casal sabe que Vanya ainda está de luto pela morte da mãe. Então, para clarear a mente dela, eles decidem sair de férias com a família. Na próxima cena, o trio chega a uma bela ilha perto da cidade. Eles compartilham vários momentos lindos juntos na praia. Aiden até cava um buraco espaçoso para eles colocarem conchas do mar. Enquanto isso, a dupla de tia e sobrinha jogam o jogo para determinar quem consegue coletar mais conchas. Eles juntam seus baldes em um só lugar e seguem caminhos separados. Mas quando Mayra retorna, ela descobre que seu balde, que antes tinha muitas conchas, está completamente vazio. Por outro lado, Vanya e seu balde desapareceram sem deixar vestígios. Isso preocupa Mayra e ela começa a procurar freneticamente pela menina. Ela finalmente a encontra à distância conversando com alguém, mas não há absolutamente ninguém ao seu redor. Confusa, Mayra a confronta sobre isso e a menina explica que está conversando com a mãe. Mayra tenta tirá-la de sua imaginação, mas Vanya insiste que sua mãe está com eles agora. Isso leva Mayra a conversar com o marido e ela volta ao local onde ele estava cavando um buraco. Mas Aiden está do outro lado da praia, tomando uma bebida perto de uma cabana. Assim que ela começa a caminhar em direção a ele, um braço sai da areia, agarra suas pernas e a arrasta para o buraco. Antes que ela consiga entender o que está acontecendo, uma força invisível começa a jogar terra no buraco. Isso a faz gritar por socorro a plenos pulmões. Felizmente, Aiden a percebe e consegue salvá-la na hora certa. A Mayra, apavorada, então chora nos braços do marido, explicando que alguém a arrastou para o buraco. Mais tarde, naquela noite, Mayra ouve alguém batendo na porta. Então ela vai inspecionar. Quando ela não encontra ninguém do lado de fora, ela decide dar uma olhada no gazebo próximo. Para sua surpresa, uma mulher vestida de branco está tocando piano. Mayra fica sem palavras ao perceber que a mulher não é outra senão Andine. Mas sua reação muda instantaneamente quando a cabeça de Andine gira, revelando um rosto aterrorizante e desfigurado. Ao ouvir seus gritos, Aiden rapidamente sai da cama e corre para resgatar sua esposa. Ele a encontra sozinha, trancada em um vestiário perto do gazebo. Há feridas em seus braços e rosto e ela está claramente abalada. Uma frenética Mayra então explica tudo e o leva ao piano, mas não há ninguém por perto. No entanto, a TV de segurança próxima liga de repente, revelando que o espírito de Andine não está longe deles. Antes que o casal consiga entender o que está acontecendo, Andine os levanta no ar e os joga no chão. Assustado e magoado, o casal reúne todas as suas forças e corre em direção ao quarto. Uma vez lá dentro, Mayra rapidamente tranca a porta enquanto Aiden carrega Vanya. Eles então assistem com medo quando a porta começa a chacoalhar com as fortes batidas de Andine. Felizmente, Mayra entra em ação e enrola um colar sagrado na maçaneta da porta. Isso finalmente afasta o demônio, fazendo com que as luzes se acendam novamente. No dia seguinte, o casal visita os famosos médiuns Laras e Raymond, que agora são casados. Mayra conta a história de Vanya e detalha tudo o que aconteceu nos últimos dias. Em resposta, Laras diz a eles que Vanya cometeu um grave erro ao invocar um espírito. Perturbar os mortos e fazê-los entrar no mundo humano sempre traz consequências terríveis. Na cena seguinte, os médiuns chegam à casa do casal para investigar. Laras anuncia que eles começarão jogando o jogo Charlie Charlie para determinar se o espírito invocado é realmente Andine. Ela então instrui Vanya a fazer três perguntas que somente sua mãe pode responder. A garotinha obedece e logo depois confirma que todas as respostas estão corretas. Os médiuns então a instruem a subir as escadas enquanto conversam com sua mãe. Em seguida, Vanya vai para seu quarto junto com uma empregada e começa a colorir seu livro de desenho. Enquanto isso, os médiuns se preparam para enviar o espírito de Andine de volta ao reino dos mortos. Mas ela se recusa a ser mandada de volta, o que os obriga a usar um procedimento enérgico. Enquanto eles estão ocupados lá embaixo, as luzes do quarto de Vanya se apagam de repente e ela é possuída pelo espírito de Andine. Ela esfaqueia a empregada com uma tesoura e sai correndo do quarto. Assim que ela desce, ela esfaqueia Laras nas costas, mas antes que ela possa causar mais danos, os dois homens a prendem. Laras e Raymond então exorcizam a menina com toda a sua experiência, eventualmente trazendo-a de volta à sanidade. No entanto, a ameaça está longe de terminar, pois eles são confrontados pelo espírito de Bagai, a filha do diabo. Logo, a casa inteira começa a tremer, as luzes piscam e os móveis começam a balançar violentamente. Todos correm rapidamente para fora, mas Raymond e Aiden voltam para levar a empregada inconsciente e Sabrina para um lugar seguro. Uma vez do lado de fora, Raymond amarra um poderoso colar sagrado em volta das maçanetas das portas, finalmente cessando o horror. Mais tarde, no hospital, ele informa ao casal que o espírito que eles viram hoje não era na verdade o de Andine, mas sim a filha do diabo disfarçada como ela. Um flashback mostra um ano atrás, quando os médiuns entraram no quarto de Andine pela primeira vez. Eles perceberam naquela época que Bagai estava tentando assumir o controle total do corpo físico de Andine para viver entre os humanos. Graças ao poder excepcional de Laras, o demônio foi expulso de seu corpo, mas não antes de Andine e seu marido serem mortos. Nos dias atuais, Raymond revela que Bagai voltou para se vingar de Laras. Ele incentiva Aiden e sua família a se mudarem para outro lugar por enquanto, já que sua casa agora está mal assombrada. No dia seguinte, Aiden leva sua família à fábrica de seu pai. Enquanto isso, os médiuns se preparam para batalhar com Bagai. Antes de entrar na casa mal assombrada, Raymond presenteia Laras com uma herança poderosa e sagrada que ele descobriu em uma caverna remota há um ano. Eles planejam derrotar o demônio com a ajuda desta arma. Os médiuns então fazem suas orações e abrem a porta selada apenas para perceber que Bagai não está mais aqui. Neste momento, eles finalmente percebem que o demônio havia escapado antes de Raymond selar a casa. E agora, ele está morando dentro da boneca Sabrina. Por outro lado, Aiden descobre que não há ninguém na fábrica de brinquedos, pois é feriado local. Ele decide mostrar o estabelecimento para sua família, mas Vanya quer fazer xixi primeiro. Myra a segue até a porta do banheiro e espera pacientemente do lado de fora. Só então, ela ouve um leve rosnado demoníaco vindo do outro lado da sala. Para seu horror, ela encontra Bagai olhando de volta para ela. Myra rapidamente agarra a menina e corre para a sala de costura, onde Aiden está esperando por elas. O trio então corre em direção à saída, mas Myra infelizmente é arrastada de volta para a sala. Isso assusta Aiden. Então, ele instrui Vanya a pedir ajuda enquanto ele tenta repetidamente abrir a porta. Dentro da sala, Myra se contorce de dor enquanto o demônio lentamente assume o controle de seu corpo. Os médiuns chegam simultaneamente e ajudam Aiden a abrir a porta. Mas é tarde demais, pois Myra já está possuída. Ela sai abruptamente da escuridão e esfaqueia Laras no abdômen. Ela então empurra Raymond para as prateleiras, enquanto facilmente afasta Aiden de lado. Laras aproveita a distração e utiliza seu colar sagrado para impedir Bagai de avançar mais. Mas o demônio habilmente perde o corpo de Myra e assume o controle de Aiden. Testemunhando isso, Laras se esconde em um quarto tentando desesperadamente se salvar. Ela começa a ter flashbacks de sua vida passada e de como seu primeiro marido e filho foram tirados dela por espíritos malignos. Isso a deixa muito irritada e ela fica determinada a salvar os entes queridos ao seu redor. Então, assim que Bagai entra na sala, ela corajosamente enrola o colar em volta do pescoço. Do lado de fora, Raymond recupera a consciência e rapidamente procura pela boneca Sabrina. Ao encontrá-la por perto, ele a agarra e corre até Laras. Os dois médiuns então lutam contra o demônio e conseguem identificá-lo. Para finalizar, Raymond coloca a boneca sobre seu corpo e a esfaqueia com uma faca. Isso faz com que o espírito maligno deixe o corpo de Aiden e finalmente revele sua verdadeira forma. No entanto, Laras está preparada para este momento, pois ela tem a poderosa herança que Raymond lhe deu. Ela esfaqueia o abdômen de Bagai e corta sua garganta em um golpe fatal. O demônio então explode criando uma chicotada que faz Laras e Raymond caírem no chão. Apesar dos ferimentos, eles sobrevivem enquanto Bagai é finalmente banido do mundo humano para sempre. A cena final mostra as consequências de todo o incidente. Vanya finalmente aceita a morte de sua mãe e abraça Mayra como sua figura materna. Por outro lado, Laras e Raymond recebem um telefonema de alguém pedindo que resolvam um novo caso e o filme termina. Ainda não conseguia ser fighter. A conexão com ele aliás não apenas fez. A conexão com ele. A pasta de sampompara. Vamos lá. Bateys. A vedere. A alimentação. Vamos lá. Obrigado.